O Sebastião é um dos mais antigos e também o precursor dessa profissão de segurança aqui em Pedreiras. Eu vou conversar com ele para saber o objetivo do segurança, por que que eles são seguranças se não podem usar arma. Ô Sebastião, nunca a justiça permitiu que vocês usassem arma, né? Não, 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 senhor Chico. Aqui a gente trabalha usando a defesa pessoal, mas nós não temos permissão para usar arma. Primeiro a gente não tem posse de arma, então a gente não pode usar arma, senhor Chico. E se chegar um assaltante armado, como é que vocês vão proceder? Olha, senhor Chico, o nosso trabalho aqui mais é fé em Deus e usar a defesa que a gente pode usar. A gente tem uma TES também que a gente usa, a nossa lanterna de choque, mas arma mesmo nós não podemos usar não. Não temos permissão para usar arma aqui no nosso trabalho. Só pode usar castete? É, o nosso castete cada um tem. Caso seja não preciso a gente usa ele, sabe? Mas a arma a gente não usa não, a gente não tem permissão para usar arma no nosso trabalho. É defender da maneira que a gente pode, tá entendendo? Mas que arma mesmo a gente não pode usar não. Sebastião, fica difícil para vocês enfrentarem assaltantes armados e vocês sem arma nenhuma? É muito difícil, sabe, senhor Chico? A gente vai na parte da defesa pessoal mesmo. Porque usar arma, nós não temos permissão para usar arma, a gente não tem posse de arma, então a gente nem usa. A gente vai na base da fé mesmo e na defesa pessoal, tá entendendo? Aqui eu conto com o meu outro parceiro aqui e quando a gente há uma confusão a gente parte para o ataque, eu com ele. É que, tá entendendo? A gente sempre tem a ajuda dele. A gente vai lá no braço, é o jeito, senhor Chico. Arma a gente não pode usar. Quando vocês veem assim um caso estranho, vocês chamam a polícia, né? Com certeza. Esse é nosso dever, ligar para a polícia, até porque vai resolver mesmo a polícia, né? É como ele estava falando. Se der para a gente agir, a gente vamos agir, entendeu? Primeiramente Deus e a gente vamos junto e resolve o pepino. Mas a arma de jeito nenhum? Não pode, viu? Não pode de jeito nenhum. Só para a polícia mesmo, viu? Tranquilo. Então os assaltantes sabem que esses seguranças que trabalham aqui no centro da cidade não têm arma? É, eles já vêm sabendo, né? Até porque a gente não pode usar arma, eles vêm sabendo mesmo. Até aconteceu isso, aconteceu ali com a nossa amiga ali, o Belo. O bandido já segurou ele já, porque sabia que ele estava desarmado, né? Mas seja o que Deus quiser, viu? O Belo também é segurança, mas não pôde fazer nada. Não pôde fazer nada. Só mesmo ficar à disposição do vagabundo, né? Fazer o quê, né, meu filho? Vocês esperam que um dia o sindicato se manifeste para que vocês possam vir a usar arma? É, isso aí a gente já até pensou e recorreu ao sindicato, né? Porque seria até melhor para a gente se defender, né? Porque os vagabundos podem usar por que a gente não, entendeu? Estamos esperando aí, primeiramente, a Deus permitir isso aí e as autoridades maiores, né? Deixar de trabalhar de segurança vocês não podem, vocês têm a família, né? Exatamente, família para sustentar. Aí eu confio, primeiramente, em Deus e meu parceiro aqui, que me ajuda em todas as reuniões aqui, entendeu? Aqui nessa região, só vocês dois aqui? Aqui nessa rua, na esquina aqui, tem mais uns dois para ali, Chico. Mas aqui nessa rua mesmo é eu e o Batião, viu? Mas se precisar, vocês reúnem todo mundo? Todo mundo. Até a polícia chegar? Até a polícia chegar. Tchau.